Música Acontece Regional de Volta, 7h55, jardineiro, motoboy, são profissões com vagas no mercado de trabalho. Veja as demais oportunidades de hoje na nossa agenda de empregos e boa sorte pra você. Música Em Jacareí tem vagas para biomédico, eletricista, jardineiro, motorista e técnico de laboratório. O Pate fica na rua Alfredo Schuring 283 no centro. Em Lorena as oportunidades são para sogueiro, caldeireiro, marceneiro, mecânico de automóveis e padeiro. O Pate fica na rua Aldo Hermino Isalim 22 no centro. Em São Sebastião há vagas para caseiro, engenheiro elétrico, médico, clínico geral, motoboy e técnico de gesso. O endereço do Pate é rua João Cupertino dos Santos 245 no centro. Pilhas já descarregadas, televisores ou celulares velhos. O que fazer quando esses aparelhos são trocados por equipamentos mais modernos? Em São José dos Campos um serviço especializado já recolheu mais de 100 toneladas de lixo eletrônico, que ao invés dos aterros sanitários, ganha um outro destino, a reciclagem. Quem é que nunca ficou com um aparelho eletrônico sem utilidade em casa? Há dias essas televisões estão aqui na garagem de Leonora, sem uso e ocupando espaço. Está aí me entulhando, me atrapalhando limpar o meu quintal. Eu vou ligar, vou pedir para tirar porque não dá, né? Realmente atrapalha. Com a coleta de lixo eletrônico feita pela Prefeitura de São José dos Campos, esse problema foi resolvido. É só ligar e agendar que os coletores vão até a casa e levam para a Urbam todo o material. Os televisores da dona Leonora vão se juntar a esses na estação de tratamento de resíduos sólidos. Daqui, todo esse lixo eletrônico segue para uma empresa especializada na reciclagem desses materiais. Desde 2009, a Urbam já mudou o destino de 125 toneladas desses equipamentos. O resíduo eletrônico, quando chega aqui à estação de tratamento de resíduos sólidos, ele sofre uma triagem por tipo e fica armazenado até que nós tenhamos condição de formar um lote. Esse lote, posteriormente, é coletado por uma empresa licenciada, que faz também, por sua vez, a segregação do material e encaminha, destino à reciclagem. Pilhas, lâmpadas, computadores, tudo é separado para que tenham um reaproveitamento total. Eletrodomésticos maiores devem ser levados diretamente nos PEVs da cidade. E o meio ambiente é o que mais ganha com tudo isso. Os resíduos eletrônicos são compostos de algumas substâncias químicas, substâncias com potencial tóxico elevado. Se todo esse material tivesse sido inadequadamente depositado, o impacto sobre o solo e sobre a água seria praticamente imensurável, causando danos à saúde pública de toda a cidade e de toda a região. Por aqui, tudo se transforma. Nas mãos do artista virtual, os monitores viram obras de arte. Tenho uma hora de almoço pela FIM, então eu aproveito essas horas e vou distraindo a minha hora. E saiu isso aí que vocês estão vendo aí. É a tecnologia em forma de arte. É um artista mesmo e a gente fica por aqui. Mas você participa com sugestões de matérias no nosso site tvbandivale.com.br. Tem também o Ligue Band 9711 1313 ou então via Torpedo. Mande sua mensagem, começando com as letras BV para o número 72250. Ótimo final de semana para você e até segunda-feira. Mais notícias da nossa região, você confere logo mais um jogo aberto regional ao ar ao meio-dia e meia. E também tem o Band Cidade Primeira Edição que começa logo depois do jogo aberto ao meio-dia e cinquenta. A gente está de volta na próxima segunda-feira com mais um Acontece Regional, às sete e meia da manhã. Até lá, tenham todos um bom fim de semana. Tchau, tchau. Assista agora Band Kids e ao meio-dia e meia, o melhor do nosso esporte local no jogo aberto regional. Com Andressa Lopes e Antônio Carmo. Olho no esporte, olho na Band. Tchau, tchau.